E aí Opa Galera, é o seguinte, mano Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu tô falando baixo que tá muito tarde Meia-noite E cinquenta e três Essa trollada aqui, galera É o seguinte, mano Já era pra ter saído faz muito tempo, beleza? Já deixa o dedo no like, comenta aí no canal Vocês tão vendo aí na descrição Que eu trolei o senhor Italo Matheus E meu braço já tá doendo, meu Deus Enfim No começo do vídeo vocês viram que eu tava de Barbie e tal E o Italo tá muito puto, mano Ele tá muito puto Por quê? Porque eu falei que tipo, o canal dele foi excluído, galera Excluidaço Tipo, perdeu todos os inscritos Sem visualização, sem nada Então, mano, tipo Ele chegou aqui desesperado Eu mandei meio que uma mensagem pra ele Só que tipo, mano Ele tá lá na cozinha Ele tá fazendo comida Ele tá muito puto Ele tá batendo as coisas e tal E ele não viu Eu não deixei ele ver O que eu queria mostrar pra ele Mas tipo, o canal dele tá tipo, zerado Eu só mandei uma foto pra ele E ele tá tipo, muito desesperado Eu falei pra ele se acalmar Pra ele ficar mais de boa Porque, mano Vocês não tem ideia do quanto que ele ficou puto com isso Então tipo, deixa o dedo no like aí Comenta muito E se você quiser mais trollado assim Deixem aí o que vocês acham Que eu devo trollar ele, beleza? Porque as trolladas vão voltar Beleza Seguinte, mano Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou procurar aqui a mensagem Que tem coisinhas que vocês não podem ver, né? Tem coisinhas que vocês não podem ver Eu vou pegar aqui a mensagem Que eu mandei pra ele da imagem Cadê? É esse aqui Olha a mensagem que eu mandei A foto Que eu mandei pra ele, galera Ai, foca a câmera Foca Foca Ó Eu mandei essa foto aqui pra ele Tipo, dos prints Não tem Nenhuma visualização No canal Eu não sei como ele tipo Não me bateu Não tem nada, ó Tá com zero inscrito Mano Ele ficou Muito puto, galera Muito puto mesmo Ele me ligou uma porrada de vezes, galera Que eu tipo, apago Tipo O histórico do celular Então não dá pra mostrar pra vocês Mas enfim, mano Ele tá lá na cozinha Ele tá Preparando alguma coisa E eu vou tentar filmar escondido aqui rapidinho Pera aí Vamos ver o que ele tá fazendo Opa O que você tá fazendo ainda? Você tá bravo ainda? Pãozinhos Pãozinhos Bem Pãozinhos O cara fazendo Uma janta ali, galera E o fragelo ali, ó Todo Top Enfim, galera Ele tá mais calmo, então Ele não sabe realmente, tipo O que que é Ele tá achando que é Alguma zoeira Minha Que eu editei no Photoshop Mas ele, tipo Nem abriu o canal Ele, tipo Meio igual, tipo Tá zoando com ele e tal Mas Ainda bem que ele não tá bravo Mas Eu vou colocar Aqui na tela Do computador Pra vocês Tipo Pra ele ver Tipo Realmente Tipo O canal dele Tá, tipo Apagado Por enquanto aqui, ó Cadê? Deixa eu entrar aqui No canal Olha, cara Que é muito ruim Se virar assim, galera Que é muito ruim Aqui, tipo No canal dele Tá normal Entendeu? Tá, tipo Tudo Bonitinho Tá Tá normal Ó Tá com Os canais aqui Com vocês Os títulos Tá normal O canal dele Só que Na internet Tem uma coisa Quando você aperta Tecla F12 Que dá pra você Trocar, tipo Todos esses códigos Peraí Deixa eu colocar Mais um pouquinho Dá pra você Trocar, tipo Tudo isso daqui E, tipo Altera no site Que, na verdade É esse aqui Esse aqui É uns códigos Desaus Tipo Pra quem manja Muito Então, tipo Cada negocinho Desse daqui Dá pra gente Trocar, entendeu? Tipo O nome do canal Dá pra trocar Tipo A visualização Os negócios Então Eu vou alterar Tudo, galera Vou alterar tudo Deixar, tipo Zerado De novo Ele Tá fazendo Comida Eu também Tô com fome E ele tava Na luz Então, tipo Ele não vai Saber nada Tá boiando Ele tá achando Que é zoeira Não, já era Peraí Opa Nossa 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 Que legal Nossa Tá fedendo muito Nossa Galera Nossa Que nojento Leão Você tá bem Leão Você tá bem Eu não tô bem Nossa Galera Meu Deus Eu vou até parar De gravar aqui Que tá sinistro Vou sentar aqui Que não dá Não Não dá Não Mano É todo dia Assim, galera Vocês não conhecem Interlatris Vocês não conhecem Interlatris Até babia Que sei lá O que que é O peido dele Veio com Com guspe No meu olho Nossa Ainda bem Que o ventilador Tá aqui O ventilador Tá todo Zoado Aqui Todo Piroplégico Mas enfim Leão Você tá bem Leão 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 Dá atenção Pro seu tio Leão Não me ignora Não, cara Não me ignora Não Leão Olha aqui Leão Olha pro tio Quando eu venho aqui Você fica todo Firulampo Mas enfim Galera Vocês entenderam Nossa, mano Tá fedendo demais Aqui, galera Meu Deus Eu vou ali Na cozinha Depois quando Tipo Estiver quase Pronto aqui O negócio Eu falto Como vocês Beleza? Então até daqui a pouco É, pode Partir o trollar Galera É o seguinte, mano Ó Eu já troquei aqui Pra zero inscritos Eu só não consegui mudar De novo Eu esqueci, mano Como que muda Aqui embaixo As deserizações Entendeu? Eu esqueci Mas enfim Eu só vou deixar aqui, ó Na parte de cima Que ele já vai trincar Já Então, mano Arrebenta o dedo no like Eu vou deixar a câmera posicionada Em algum lugar Pra ele ver Ter a reação certinho Ele, tipo Sabe que eu tava gravando Mas Não que eu tô gravando No outro lado Ele tá achando Que eu tô gravando Um vlog meu Tipo, aleatório Então, mano Arregaça o dedo no like Bem sério Eu vou posicionar a câmera aqui Pra vocês Ai, caramba Caramba Pra ele já, tipo Vim, chegando E aí Depois eu posiciono Só virar rapidinho Aqui, ó Já era Fechou E aí Vamos lá. O que você tava gravando no quarto? Tava gravando um vlog, meu, só. Você lembra o que eu falava pra precisar falar com você? Ainda bem que eu peidei com a boca, zoando, tipo. O quê? Eu peidei com a boca. Ah, aham, sim. Foi com a boca, né? Você acha que eu tô peidando o vídeo, tá bom? Mas enfim, mano, é... Senta ali na cadeira, rapidão. Eu não achei. Quer me dar a minha? Onde? Na sua cadeira. O que é que eu comer, senão? Calma, deixa eu terminar isso do carro, viu? Que merda é essa? Calma aí. Que merda é essa? Então, você tava lá na Lu e eu tava editando meus vídeos aí, como eu sempre fiz. E deu uma bug, mano. Eu fui querer entrar no meu canal e bugou tudo. Eu não tô entendendo também o porquê que tá acontecendo isso daí. Por que tá zero inscritos aqui, né? Você lembra que eu até te mandei foto? Eu não sei o que, tipo, explicar pra você, mano. Mas eu juro por tudo. Eu não fui eu. Qualquer coisa a gente cria outro canal, mano. Mano, eu me troco, ponho outra roupa. Não, mas... Deixa eu entrar pro celular. Não, mano. Olha aí, mano. Você não tá vendo o negócio. Tá bugado. Eu te mandei mensagem. Mostrei pra você também, pelo celular. Mas é todos os canais que tá assistindo, velho? Não, é só o seu, mano. Não é possível, velho. Tô falando. Não, mas qualquer coisa a gente cria outro canal, mano. Tá maluco cria outro canal? É sério, mano. Para. Você falar cria outro canal de novo, eu vou tacar essa mesa em você. Você tem pouco inscrito, mano. Não dá pra recuperar fácil. E outra, seus inscritos nem vai perceber, mano. 3 milhões pra zero. E você tá comendo pipoca super de boa. Ué? Mano. Só um táxer aqui em você porque não dá. Calma, cara. Relaxa. Eu vou quebrai seu celular. Eu sou seu amigo, mano. Sai de perto de mim. Vou quebrai seu celular. Você é o diabo. Isso é o diabo. Isso é o diabo. Isso é o diabo. Não, é sério, mano. Vamos criar um canal juntos. Itano e Léo Vlogs. Você tá fazendo brincadeira? Não, mano. Itano e Léo Vlogs, mano. Mas, antes da gente criar um canal... É a última coisa que eu vou falar. A última coisa que eu vou falar. Antes de... Tipo... A gente criar esse nosso canal. Perguntar pra galera o que ela acha aqui. Mano, como eu vou... Com um zé biscrito. Como eu vou mandar? Pergunta. Olha aqui, ó. Que que tem um presente? Que presente? Olha a câmera aqui, cara. Tá mais escondido aqui o negócio. Surpresa! Italo e Léo Vlogs. Tira essa merda daqui. O que que vocês acham, galera? O que que você fez aqui, tio? Ô, filhão. O que é hacker? Sou hacker. Voltou! Inspecionar alimentos que você fez, né? Mas é óbvio. Você que ensinou essas bruxerias pra mim. Italo e Léo Vlogs. Não vou falar nada pra vocês, tio. Deixa aí um comentário aí, galera. E detalhe. Você me filmou com o cabelo careca. Tô puto já atrás disso. Levei ele no cabeleireiro, galera. O cara cortou a mais. Eu tô usando bola em todos os meus vídeos desgraçados. Me filmam assim. Tá vendo, mano? Verdade, olha esse aqui, cara. Pesado. Mas enfim, galera. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Galera, ele tá fortão, velho. Italo e Matheus tá fit, né? Mas enfim, galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui por aqui. Dá o copyright aí mesmo pra mim, cara. Vou encerrar o vídeo aqui. Não gostei, Léo. Espero que vocês tenham gostado. Você amou, velho. E as trilhas vão continuar aí. Com o senhor Italo e Matheus. Italo e Léo Vlogs. Deixa o dedo no like. Comenta. Compartilha pra geral. E... Valeu. É nóis. Falou. Tchau. Porco.